Bem-vindos a mais um episódio de World of Final Fantasy. No vídeo de hoje nós iremos destruir o reator mako e também fugir dessa prisão. Junte-se a nós nessa aventura. Bem-vindos ao canal das aventuras épicas dos jogos de RPG. Aqui quem fala é o Kaneda. E no vídeo anterior de World of Final Fantasy nós conhecemos o Squall e conseguimos capturar algumas máquinas. Ganhamos um item capaz de capturar as máquinas como se fossem miragens. No vídeo anterior teve a questão do texto. Enquanto a gente jogava eu perdi algumas coisas, mas assistindo ao gameplay de ontem, eu pude ver que o Edgar se aliou, ele está junto com a Aliança, mas ele não é um aliado de verdade. Então ele secretamente tem ajudado a Liga do S, que é a Liga do Squall e da Kits, a ir contra a federação. Então o próprio Edgar pediu para nos resgatar no jogo. Então foi isso que a gente perdeu no vídeo anterior. Agora a missão de verdade é destruir esse reator. Temos que conversar aqui com a... Opa, apertei o botão errado. Eu acho que não vai ter nada em volta aqui. Bom, vamos falar com ela primeiro. Depois a gente... Bom, conhecer na RPG não é um desperdício a gente checar se tem algum baú aqui em volta. Mas a gente precisa destruir agora o reator. Tem essa questão da... Puta, eu esqueci o nome da menina ali. Eu sabia que tinha um baú, cara. É acabar perdendo esse baú. Turbo Ethers. E aí tem bom, hein? Ela acabou nos atacando, mas depois ela voltou a si e recuperou nossos poderes. Aí eu não sei se o fato dela ter nos atacado foi o que trouxe nossos poderes de volta. A gente vai acabar descobrindo mais pra frente, né? Porque a Tama acabou interrompendo aí o diálogo com ela, né? Bom, deixa eu só ver se tem mais um baú. Ó, tá vendo? RPG é assim mesmo, cara. Tem Lightning Spellstone. Então, isso que eu preciso... Mirage Deals. Eu preciso equipar nos meus personagens aqui, ó. Qual que eu tenho agora? Water. Libra. Puta, Libra? Eu tinha Libra, cara. Por que que não deu pra usar? Remove. Vou botar Libra aqui porque eu tenho... Ah, não. Libra já tá nela. Puta, que saco. Lure. Lure. É, Lure. Quando equipado, você pode usar essa habilidade. É, mas o que que é o Lure? É isso que eu queria saber. Mas não falo o que que é. Bom, vou equipar nele. E vou equipar o Water também. Então, eu preciso dessas Mirage Deals pra... Pra eles terem habilidades, né? Mas tava bloqueado também, né? Então... É... No vídeo anterior até eu falei... Pô, eu devia ter equipado mais coisas e tal. Mas... De fato, eu tava com o poder desativado. Bom, agora nós entramos aqui no reator. Agora vai ser interessante aqui ver o que que vai acontecer. Eu queria aproveitar... Ah, legal. Já dá pra teleportar pra Nine Hills. Queria aproveitar e falar pra vocês... Ah, deixa eu ver se... Agora é com vocês. Se vira aí, negada. Bom, eu vou aproveitar o teleporte... Ah, dá pra ativar aqui. Eu vou voltar lá pra Nine Hills só pra comprar... Só pra comprar os campeões, né? Equipar eles, é... Novos campeões aí. Bom, cadê? Então, vamos lá. A gente aperta o quadrado, já teleporta lá direto pra menina que esqueceu o nome. E já vem aqui. Qual campeão você quer? É... Ó, tem o Snow. Ah, tem a Lightning. E o Squall. Ah, eu tenho 20 Arma Gems. Então, dá pra comprar todo mundo. E vou equipar todos. Aí é bom que a gente vai variando aí, né? Legal. Não, não quero mais nada. Bom, eu tava pensando em intercalar alguns vídeos com coisas extras do jogo. Mas eu acho que é melhor focar na campanha principal até o final e depois fazer os extras. Eu acho que é melhor. Bom, campeões. Vamos lá. Vamos equipar os caras aqui, ó. Eu já mostrei os três, né? Já mostrei eles nos vídeos anteriores até dar pra vocês darem uma olhada. Mas agora, vamos colocar os novos aqui. Snow... Eu preciso pegar a DLC do... Opa! Peraí, o Squall. Caramba. Esse aqui dá dano de gelo. Legal, legal. Cadê? Plaza 99, que é onde compra os itens. Então, são essas seeds aqui que eu tava confundindo no vídeo anterior, que eles dão habilidade pros nossos miragens e não pro meu personagem, né? E tem bastante aqui. Eles são caros, né? Eu tenho pouca grana, né? Então, não vou comprar nenhum. Mas, já comprei todos os itens que eu precisava aqui. Tá ótimo. Beleza. Fiz a compra aqui de todos os itens que eu precisava. E, bom, apareceu... Esse carinha aqui no fundo. Eu não lembro dele. Deixa eu falar com ele aqui. Ah, pra ir pro Coliseu. Não, não quero, não. Tá louco. Então, vamos lá. Vamos... Vamos continuar a nossa campanha. Será que eu consigo arrumar os meus... Miragens aqui? Deixa eu ver aqui. Ué. Acho que eu tenho que ir lá falar com a... Com a Tama. Pra recuperar todo o meu time. Deixa eu ver. Ah, tá todo mundo aqui, ó. Puta, agora sim. É, agora eu vou... Eu vou até perder um tempinho aqui pra arrumar isso. Vou remover todo mundo. E vamos lá arrumar a galera aqui. Bom, já coloquei os meus miragens aqui. Agora eu vou arrumar o stack, né? Qual a... A ordem, né? Como eu vou empilhar os meus miragens, né? Eu acabei colocando esse Corrigan. Que é uma evolução aí do... Ele é uma outra forma da... Do Malboro. Uma forma menor, né? Coloquei de volta o Frit. O Quachacho. Baby... Baby Remoff, né? Que é o bebê do... Bebê Remoff, né? O Magitek Armor eu gostei. Vou manter no time. A Shiva e o Ifrit. O... Gigante de Pedra aqui. O Floating Eye. Zapped. Então, basicamente eu só mudei o Corrigan. E o Magitek Armor, né? Agora, deixa eu ver o empilhamento. Como que vai ficar isso daqui, cara? Vamos lá. Bom, eu deixei equipado dessa maneira. Com o Quachacho e o Magitek Armor na Rain, né? E por que que eu fiz isso? Porque eles são... Eu preciso evoluí-los, né? Então, deixando no time principal, eles vão ganhar XP mais... Mais XP do que estando em reserva, né? Coloquei o Corrigan. Então, eu vou testar esse Mirage aqui, porque ele tem algumas habilidades novas aqui, ó. Fotossíntesis, o Scream, o Leaf Dagger, né? A daga de folha. E botei o Ifrit, porque ele é foda, né? E é bom ter ele no time, né? Tê-lo no time. Na versão Giant, né? Eu coloquei o Frit, o Floating Eye, o Baby Remoff e o Zapt. Então, eu tô colocando os personagens mais fracos aí pra eles evoluírem um pouquinho e manter todo mundo no mesmo nível, mais ou menos, né? Então, deixa eu agora vir aqui em Mirage Boards. Quantos SPs? Tem 3 SP, não vai dar pra comprar nada. Aqui tem 10. O Corrigan dá pra comprar habilidades aí, ó. Então, vamos lá. Tem que começar por aqui, que é o Stroll, que é... Ele anda lado a lado. Aqui tem força. Aqui tem o Fotossíntese, que aumenta a quantidade de AP restaurada a cada turno. Puta, legal isso aqui. Deixa eu ver. 3, 6, aí... 8, é. Então, dá pra comprar o Leaf Dagger e o Fotossíntese aqui. Tá ótimo. Sobrou um pontinho só. Bom, vamos lá. Quantos SPs aqui tem? O resto tá tudo baixo. Só o Magitech Armor que dá pra comprar bastante coisa. Vamos lá. Fire Beam? Puta, já começa com o Fire Beam. Maravilha, cara. O Joyride pra poder servir de transporte. Apesar que eu tava conseguindo usar o Joyride. Engraçado. Ice Beam? Puta, já na sequência aqui. Maravilha. Esse Magic Circuit aumenta o dano mágico. Aqui aumenta a defesa mágica. 16 pontos. Vamos pra cá, ó. Aumenta a magia. Aumenta a precisão. Charge. Recupera AP. Ótimo. Critical Guard. Ah, legal. Bacana. Deu pra evoluir bastante. Ah, um Blank Space aqui. E já permite a transfiguração aqui. Que é o Search. Tá. Então, beleza, galera. Vamos lá. Já arrumei o time. Já tá tudo ok. Dá pra gente continuar a nossa campanha. Deixa eu aproveitar, vai. Então, vambora, galera. Vamos lá. Viajar até o reator e destruir. Destruí-lo. Cadê? Maco reator. Vamos lá. Será que dá pra acionar isso aqui? Dá. Opa. Com certeza. É, então é o... O número do reator aqui indica a ordem que eu tenho que fazer a parada. Legal. Ah, maravilha. Dá uma olhada no mapa. É, tudo vai pro mesmo lugar. Aê, vamos capturar Magite... É, Magitec não. É, Mirages. Hum. Eu sabia que eu ia ter a oportunidade de capturar aquela... Death Machine. Eu sabia, cara. Bom, vamos lá. Na habilidade... Nossa, habilidade pra caramba agora. Fira Punch Water. Water, é... Dá pra gente... Primeiro eu tenho que desmontar a pilha, né? Então vamos usar o Punch. Esse aqui, o Leaf Dagger, é pouco. É... É low. Enfire. Enfire é médio. Esse aqui é médio também, mas gasta menos. Vamos no Punch. Bom, Ice Beam. Puta da hora, mano. Só que o Ice Beam, ele gasta bastante SP. Cadê? Eu não tenho nada aqui... Que ajuda a tirar... A desmontar a pilha dele. Vamos usar o Ice Beam. Eu quero ver essa magia. Caramba, atacou duas vezes. Puta, é... Tem que ficar atento aqui então, hein? Vamos no Punch de novo. Eu não tenho cura não, né? Tenho só o Charge aqui. Puta, eu vou ter que trocar o... Ahn... Bom, vamos usar o Poçamo então. Olha lá. Estou começando a desmontar a pilha deles. Eles estão perdendo equilíbrio e tem que manter a sequência aqui. Tá quase mais um golpe. Eles caem. Ótimo, beleza. Aí agora a gente elimina os outros miragens que estão no chão aqui, ó. O Bidra, por exemplo. Agora a gente pode usar outra habilidade, ó. Fire Beam, tem o Blizzard. Ice Storm. Então vamos usar o Ice Storm em todo mundo. Ótimo. Já eliminamos os dois, ó. De primeira. Agora eu tenho Libra. Cadê? Puta merda, eu não tenho Libra, cara. Será que a outra tem o Libra? Fogo. Vamos lá, vambora. Nossa, eu tenho que dar o Critical Hit pra poder capturá-lo. Puta, vai ser difícil dar um Critical Hit nele. Dei um Critical, caramba. Cagada, mano. Só porque eu falei que ia ser difícil. Vamos lá. Improva-me. Improva-me. Ah, droga. Eu tenho que usar algum Sleep, alguma coisa, cara. Eu não tenho como. Deixa eu tentar Improva-me com ela. Depois com ele eu vou usar o Leaf Dagger de novo. Caramba, tá difícil, cara. Puta, os dois estão quase morrendo, cara. Vamos usar High Potion? Não vai ter jeito. Não! Não! Caralho, que vacilo, mano. É, não deu certo, cara. Na próxima a gente tenta de novo. Ah, um baú. Bacana. Oop Stopper. Não dá pra passar aqui, dá? Nossa, tinha um baú aqui. Que mentira, não dava pra enxergar. Ah, agora eu vou usar a magia diária, pô. Não vou ficar brigando com esses caras, não. Blizzaga. Vai pegar todo mundo, cara. Já era. Haha, um ataque só. Ah, aqui volta pro começo, tá. Ah, Hellfire vai pegar todo mundo. Haha, que da hora. Ah, que da hora. Caramba, magitek armor são... São bem resistentes, cara. Hum... É, agora tem que ir na porrada mesmo. É, agora tem que ir na porrada mesmo. Queria convidar todos vocês pra se inscreverem no canal, se vocês ainda não o fizeram. E também pra curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, pra se juntar nas nossas aventuras épicas aqui dos mundos dos RPGs. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês sobre como está o andamento das séries, dos gameplays e sugerir coisas novas, né. Eu... Puta, esse morceguinho acho que não é novo. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês pra trazer novas séries, né. Lembrando que agora eu tenho que deixar ele cego pra poder capturar. Ainda bem que eu comprei bastante item pra isso, né. Então, se eu usar magia diária eu vou matar todo mundo. É melhor usar o item agora pra capturar. Tá aqui embaixo, ó. Flash Bomb. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou manter a prática de... De correr com as séries, né. Deixar no máximo duas séries em... Ah, filha da puta. Eu ma... Foi mal, desculpa. Mas eu matei o cara. Eu não acredito, cara. Cadê? Flash Bomb. Não acredito, cara. Não acredito. Flash Bomb tá aqui. Ah, eu não acredito, cara. Ah, de primeira. Maravilha. Aí sim. Aí dá pra gente eliminar esses caras que tão... Olha, acabando com o nosso HP, cara. Na Hellfire, puta, 11, cara. Beleza. Usei HP agora a gente... Parte pra porrada franca aqui. E já era. Mais um capturado. Vamos dar uma olhada. Opa, volta. Eu quero ver as habilidades dele. Waterbat. Ultrasonic. Leech. E só. Depois evolui pra Absorb Mag, Punch, Dark... É... Bom, legal. Legal que esse morceguinho parece que tá vestido com... Com uma jaquetinha do Drácula, sabe? É bem legal o design dele. Gostei. Bom, ali vai tá fechado, né? Tá vermelho, óbvio. Então vamos lá. Tem que ligar esse aqui, mas esse aqui é o... Dois, eu acho. Eu tenho quase certeza. Mas vamos só testar. Olha lá. É, vamos ser inteligente. É só seguir a... A fiação no chão, né? Obviamente, aquilo vai abrir a porta pra gente, né? Vamos lá. Que da hora, cara. Esse cenário tá muito legal, cara. Tá muito bonito aqui. Sim, eles são miragens. Eles são máquinas e não miragens, né? Então, você só captura com o... Com o Eld Box, né? É isso que eles estavam conversando ali. Puta, eu não tenho... Deixa eu usar o Charge, aí carrega... Com o AP. Ah, eles aceleraram. Eles usaram aquela habilidade pra acelerar. Pra eles ficarem mais rápidos. Com ele, vai. Deixa eu dar uma porradinha no Bidra aqui. Com a outra, eu vou usar o Ice Storm aqui. Quer ver, ó? É, eles ficaram bem mais rápidos. Eles estão atacando com muito mais frequência do que eu. Mas, é... O simples ataque agora já elimina, porque a magia de gelo tirou bastante. Bom, tem um save aqui perto, porque tem um... Um boss ali. Ó, tem um boss aqui. Tem um save ali, então eu não vou... Eu não vou lutar com ele agora, não. Foi uma armadilha. Olha só. Esse aqui é um Mímico. Eu acho que eu já tenho ele. Ah, mas é novo. É um Mímico diferente. Bom, vou ter que usar o Libra, né? Mas eu não tenho aqui. Então, vamos dar um Punch. Miss, caramba! Reduz o HP dele. Então, é só dar porrada mesmo. Então, vamos lá. Fira. 700 de dano. Foi pouco. Então, dá pra gente apelar mais um pouco. Blizzara. É, esse Leaf Dagger, ele... Ah, caramba! Ele... Dá bastante... Crítico, né? 200 não é nada. 200 não é nada. O HP dele tá baixo. Eu tô com medo de matar o bicho, cara. Deixa eu dar uma porradinha. Aê, legal! Agora a gente consegue. Mais uma a gente consegue capturar. Pena que eu não tô com o Mirage de... De... De deixar... De dar Sleep, né? Aê, beleza! Conseguimos! Tem um site, que é o Prima Games, né? Eles vendem detonados online, né? É... Você compra o detonado do site deles e tal. Eu comprei o detonado do... Do World of Final Fantasy. Então, ele mostra quais miragens estão em todos os mapas e tal. Então, se eu quiser voltar e capturar todos, dá pra usar aquele detonado. Mas eu tô seguindo a campanha em linha reta e capturando tudo que dá, né? Eu não tô me preocupando, igual eu estava no início, de querer... De querer capturar todos a todo momento, né? É... Então, vamos lá. Ahn... É, aqui... Caramba! Caramba! Vamos lá! Ah, os dois estão bem fracos, então... Aqui começa! Vamos lá! Ah, então é um, dois, três, quatro. Aqui é o dois, ó. Um, dois... É isso aí. Ah, mais uma batalha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Pena. Tiago. Ah... Fim. 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 Bom, carregamos os quatro Reatores, ligamos Esse dispositivo que vai abrir A porta para o próximo Mapa, mas Cadê? É, ali não vai dar Para passar, né? Então eu vou ter que Vim para cá mesmo Vim para cá Bem tranquilo a batalha Eu só Tô mantendo Tô mantendo o time com HP alta Aproveitando a cura do Zepty Só isso que eu tô fazendo agora Obviamente Algumas batalhas eu tô cortando Pro vídeo não se estender muito A gente vem por fora Que da hora Tchau Tchau Então, vamos lá. Bom, será que dá pra acionar isso aqui? Dá, ele vai abrir a porta Ih, ferrou Caramba, não faz comigo não Putz, e tá rolando ali, cara Ah, que saco Que o tempo tá rolando Eu preciso salvar isso aqui, caramba Agora eu fiquei tenso, cara Agora ferrou, cara Vamos correr aqui Ah, a gente veio pra cá Ah, opa Ah, não E o tempo vai rolar? Ele parou, não, tá rolando Bom, vamos Eliminar esses caras que são mais fracos Primeiro, o Searcher Ótimo Ele ficou sozinho ali Por isso que deu o Imprism, né? Caramba, o tempo tá rolando Inclusive com o tempo de batalha Ferrou, cara Legal, legal, legal Dá uma atenção a mais aqui no gameplay Pô, eu queria explorar mais o lugar Tinha um Golem ali pra... Ah, depois a gente pode voltar aqui também, né? A gente tá voltando pro início do... Do mapa aqui Puta, qual o lugar que eu tenho que ir agora? É, só tem um caminho pra cá, né? Tá Bom, o próprio jogo falou que eu tenho que seguir esse caminho Então tá tranquilo Vou só ver aqui Eu poderia vir pra cá que vai ter o save Aqui, acho que eu vou fazer isso, cara Tá fechado Dá pra ligar aqui Ah, liberou, ó É isso aí Então agora sim vai ter a luta contra o boss Aí Ah, o maguinho do Final Fantasy IX aí Eu não sei o nome dele Mas é Black Maid O job dele Legal Caramba, lutar contra todo mundo? Eu tenho o Zepty do meu lado também Você tá pensando o quê? Bom, se eu não me engano Ela tem a Libra Cadê, cadê, cadê? Libra Ah, vivi, ó Acho que dá pra capturar 10 mil Reduz o HP Pra Capturar Deixa eu dar um Thunderbolt na galera De novo, cara Thunderbolt, óbvio O Tandara é Deixa eu ver É em um só Blaze Blaze Já era Vou eliminar todos os Black Maid Da Ah lá Agora é focar na Vivi Caramba Deixa eu usar a Cura nela Coitada E aí a gente Vai administrando Deixa eu ver Ah, vamos usar os Campeões Verdade Vamos aproveitar aqui Dá pra usar os 3, ó Não, só 2 dá pra usar Vamos usar o Snow Que aí ele vai dar um ataque de gelo 秀 Fazer Toma Toma Prima Toma Mas Toma Ei toco N Kindern I Toma Voz Ó Mil e quinhentos Legal Vamos lá, mais um campeão Vou colocar pra atacar E vai ser o Squall dessa vez Porque aí a Lightning gasta 2, né? Uma pena Caramba, bem ao estilo da abertura Do Final Fantasy 8 Que vem raspando a espada no chão Bem legal 3 mil Maravilha E ainda dá pra capturar Eita, não deu certo Ela voltou ao normal É o Mirage que pode falar Quem tá falando, né? É, só agora você percebeu Tem um monte de gente igual a mim Essa show que eu vou tentar Tá muito engraçada, cara Caramba, tem bastante Black Mage aí Tá muito engraçada, né? Olha lá Olha lá Eita porra Virou uma nave, mano Um tanque, na verdade É, aí ele vai sair das garras da federação Agora Vai arrebentar a corrente É, aí ele vai sair das garras da federação É, aí ele vai sair das garras da federação É, aí ele vai sair das garras da federação É, aí ele vai sair das garras da federação Que da hora, cara, que legal Por enquanto Por enquanto vocês vão ficar aqui Por enquanto vocês vão ficar aqui Eles ainda estão bravos E a Lightning tá ok? Claro, né? Eu fiz com que ela escapasse também Então como ele tava sendo vigiado pela federação Ele fingiu que era um aliado E os prendeu E depois conseguiu libertá-los, né? Com a ajuda do Squall, né? Só que, obviamente Conseguimos a chave da terra Então temos duas chaves Faltam mais duas, né? Figaro Castle Legal Muito bom, cara Ah, ele sabe onde tá a terceira chave Ah, ele sabe onde tá a terceira chave determination A terra do sol roubado, né, do sol, a terra sem sol, né. Shellkis, o campeão, né, a medalha do campeão da Shell que foi desbloqueada, vou poder comprar. Tem novos itens disponíveis na loja da Chocolate. E iremos prosseguir com a campanha em direção a Big Bridge, que é a grande ponte, né, onde nós poderemos atravessar para um continente do sol roubado, né. Essa é o nome do local que ficou conhecido e vamos atravessar em direção a grande ponte, né. Então conseguimos escapar da prisão, nos aliar ao Edgar, ele contou todo o plano dele, né, que ele teve que fazer. E agora iremos para o novo continente aí, em busca da terceira chave. Convido a todos vocês para assistirem o próximo episódio. Lembrando de segunda a sexta, ao meio-dia, tem vídeos no canal, beleza? Então eu vou ficando por aqui, se você gostou, dê like, compartilhe, vai ajudar muito o canal. Um grande abraço a todos, valeu!